Olá amores, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, que hoje a gente vai gravar o nosso primeiro vlog. Olha o bafão. Bafando, a gente chegar da praia. Olha ali que eu levei na minha casa. Quando a gente chegar da praia, a gente ia almoçar, ia comer um bolinho, e aí saiu. Falei com o Glebson, era oito e alguma coisa. E já são dez horas de meia, quase onze horas, e o Glebson ainda não chegou. Eu já fiz o bolo, minha avó tá fazendo o almoço, e ele ainda não chegou. E quando ele chegar, eu vou trocar de celular, porque assim, o celular dele. O meu é ruim, o dele é menos ruim. Aí a gente prefere gravar pra vocês o menos ruim, né? Porque o meu é péssimo, a minha câmera é péssima. Mas é isso aí, quando ele chegar, eu volto a falar com vocês. E o Glebson já chegou aqui, depois de... Fala família! Depois de umas mil horas, né? Que eu falei com ele era oito horas, já fiz o bolo, pra ele e meu cunhado comerem. Meu cunhado aqui aparecendo na representação. Fui o bolo, minha avó fez o almoço, e o Glebson não chegou. Ele chegou agora, e a gente tá indo quase onze horas pra praia. E eu vou gravar tudo pra vocês, o meio jogando bolas, o meio tomando banho. Eu vou gravar pra vocês o nosso primeiro vlog do canal. E quando o Glebson estiver comendo aqui, eu vou também mostrar pra vocês o prato dele. E tá cego, minha gente? Vamos lá, gente. Eu não quero... Que ela vai brincar com a amiga. Tamo indo lá pra ele, a gente tá indo de barco. O Glebson tá ali. Obrigada, eu posso alimentar. Meu cunhado. E é isso aí. Bom aqui de chegar, eu tô tentando procurar minha amiga. Mas a gente acabou de chegar aqui na praia. E eu não tô vendo nada da câmera, não tô vendo vocês. O Glebson tá ali levando as coisas. Minha filha tá aqui. Salve, salve, família. Salve, minha família. Aqui na Ilha do Amor, aqui, tá ligado? Então, vamos se divertir aqui, mostrar aqui. Algumas coisas. Aqui na praia, aqui, tá ligado? E... Se eu vou afogar Raquel, não. Então, minha gente, a gente vai gravar algumas coisas aqui do nosso domingo, que tá tendo aqui na ilha. E é isso aí. Partiu. Muito cavaleiro. Ele tá jogando bola, a gente ainda nem chegou pra colocar as coisas. Eu tô cheia de coisa na minha mão. Minha filha, né filha? Minha princesa aqui, com medo das bolas. E eles tão jogando bola e eu tô levando tudo aqui deles. Tem outra sacola aqui na minha mão e tal. Ó, pra gravar alguma coisa pra vocês aqui. Quando eu chegar e colocar as coisas, eu gravo. Mas aqui é mais ou menos aqui, assim. É bem legalzinho pra ficar, assim, com muita gente. Ali é a praia que tem mais gente ali. Eu não sei se dá pra vocês verem. Mas é isso aí. Eu tô procurando minha amiga. Se eu não achar ela, a gente vai ficar só mesmo. De boa. Amores, já achei ela. Tô aqui com ela já. Né? Ela vai aparecer no meu YouTube, no meu vlog. E Glebo tá aqui. Não, não. Apaga isso. Glebo tá aqui. Tô vindo aqui pra tirar asfalto dela, pra ela postar. E Glebo tá vindo atrás, não sei pra quem, né? Mas tudo bem. Eu vou mostrar ela tá arrumando o cabelo, que ela disse que não vai aparecer feia. Olha lá aí. Minha amiga de minha boca é acusada. E eu vou gravar algumas coisas pra vocês, né? O nosso vlog. E pronto. A gente tá muito quente. Meu Deus. A gente já tirou algumas fotinhas. E a gente vai tomar um banho pra molhar o cabelo, pra tirar mais fotos. Boa, minha irmã. A live é tua e eu não aqui. É nossa, menino. Pega o salão um pouquinho, não. Fala pro pessoal aí. Fala, família. Tamo aqui na ilha aqui do Amor aqui, tá ligado? Eu, Raquel aqui. Minha irmã aqui. A irmã de Aó aqui. Dação também aqui. A mexer no sapo da marga dela. A neguinha aqui também. Mostra a neguinha. Ele grava. Ele grava. Vamos lá agora tomar um banho aqui, pessoal. Tá ligado? Toma a minha cabeça dela, tá ligado? Lindo. Vamos bater na bolinha aqui, ó pessoal. Aqui, ó. Então vamos lá, família. Daqui a pouco, quando chegar dentro do mar, eu mostro pra vocês, tá ligado? Dentro do mar. Aqui tá bem seco hoje. Né? Tô levando o salão aqui pra Glebson. Deixa eu só mostrar pra vocês como é que tá essa água. Isso é cheio de... De coisa. Tá muito seco aqui, ó. A gente tá bem mais pra lá. Glebson tá ali com o pessoal. E eu vou gravar um pouquinho lá dentro pra vocês. Não, estamos aqui dentro da água aqui, tá ligado? A gente tá aqui a joelhada aqui, porque... Você tem que ir gravar dentro da água? Sim. Então, a gente tá gravando, mano. Não tá nem pegando no celular. Câmera tá, gente? A gente filmou com a câmera. Câmera do celular. Eita, eu tô aqui na água aqui. Olha, que macho feio. Sou tão feio que... Tu tá comigo, né? Não tive opção. Pois é. Vem com a água, vem com a água seca, velho. Vem com a água seca. Olha o irmão dele, parece gêmeos, ó. Cadê a água seca? Tá fazendo uma água seca. Vem com a água seca. É, faça isso, seu idiota. A família a gente já tá cansada aqui já. Já tô, já... Já são quase três horas. Já vem? Já. E aí a gente vai pra casa. E aí a gente vai acabar o... Almoçando. A gente tá almoçando lá. E... Eu com um pouquinho, sabe, gente? Nem se... Nem se impressionando que eu com um pouco mesmo, sabe? Normal. E agora vou tomar um banho, tá? Tirem essa areia do corpo. Um beijinho. A gente tá feliz de estar gravando pra vocês, né, não? Muito. Só que eu tô cansada. E então daqui a pouco a gente volta pra falar com vocês. E aí pessoal, o Glebes tá sedentário demais. Tava jogando. Eu já morrendo. E agora parou. E daqui a pouco a gente já vai pra casa, porque a gente tá com fome e a gente não trouxe comida. E com sede. E com sede. E agora eu vou pegar uma água pra Glebes. Ai! Se tiver, né, que eu não sei... Aqui onde a gente tá bebendo água. Gravei um pouquinho. A gente bebe água aqui. Bebe aí na garrafa mesmo que já tá acabando. Ó, Raquel, senta aqui, Raquel. Abre cá, senta todo mundo. Pronto. Abre aí. Vai, Raquel, senta aí. Peraí, vou sentar. Peraí, meu filho. Ai, me ajude que agonia por causa de um copo d'água. Meio copo d'água. Abre, pera. Vocês tão gostando? Boto de fome, ó. Minha filha quer fazer um buraquinho. A mãe tá tirando foto aqui. A gente já tirou alguma de água quente. Cadê aquela gelada, mãe? Olha ali. Tá quente já. Então, salve, irmão. Sei lá, logo, hein, por favor. Já tamo aqui, minha gente. Esperando o barco pra ir embora. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá aqui esperando pra ir embora. Tá todo mundo já cansado, com fome. E quando chegar em casa, eu gravo pra vocês. Ou em cima do barco. Acabou de chegar aqui, vai almoçar. E não deu pra gravar mais pra vocês. Agora, 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 você já tomou banho. Agora, já tô cheirosinho, né? Sem sal. É. E a gente vai almoçar. E é isso aí. E vou mostrar o prato. No nosso canal. No nosso canal. Clica aí no botãozinho, inscreva-se e ajuda a gente, por favor. Na televisão. É. Ajuda a gente. Esse é o nosso primeiro vlog. E eu vou gravar algumas coisas pra vocês. Espero que vocês gostem. Né, amor? Pois é. E é isso aí. Então, ó. Divulga o nosso canal. Ajuda a gente a crescer. E o que mais? Deixa o like. Deixa o seu like. Bastante like. E acompanha a gente. Beleza? Se vocês não viram o vídeo de ontem, que o Glebi sofreu uma porcaria comigo. Então, assistam aí. E me... E contem lá o que vocês acharam. Aqui, agora, vai fazer aqui. Agora, sabe o que, pessoal? Colocar aqui. Acendi aqui a luz aqui. Vai colocar um almoço agora. Né? Uns pratos. E... Já tô muito feliz, né? Quero... O que vai comer? O que vai comer, né? Tá eu aqui, ó. Meu mano louco isso aqui, ó. E... Eu queria dizer a vocês que... Agradeço por vocês estarem aqui. Junto com nós, nessa família. E... Esperamos mais gente. Que vocês convidem mais gente aí. Mais familiares, amigos aí. Deixem o like aí. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E... Vamos lá. Agora, Raquel vai colocar meu prato. Pra você ver. Se eu vou colocar um pouquinho, um pouquinho, né? Não, não, não. Tem tudo isso aqui, né? Aqui ela fala. Tá bom ou quer mais macarão? Bota um pouquinho. E um pouquinho de arroz. Tá bom, sim. Tá bom de macarão. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Ah, eu gosto mais de macarão. Ah, eu gosto mais de macarão. E... E... Estou colocando a comida dele aqui, né? E... E... A gente já comeu. E agora eu vou tomar meu banho enquanto o Glebson está assistindo o filme dele ali. Eu vou tomar meu banho, lavar esse cabelo que tá foda e duro. Vamos encerrar meu banho. E o Glebson já tá assim. Fraco. Com sono. Com sono. E cansado. E cansado. A gente vai encerrar já já. Escreve em dúvida. Daqui a pouco a gente vai encerrar o vídeo, tá? Eu vou me arrumar. E a gente encerra o vídeo. E ele vai... E agora é normal, minha gente. Agora ele vai assistir. Ele já chegou aí em casa. Ele vai assistir. Eu vou me arrumar. E depois ele vai pra casa. Mas vai lanchar, né? Vai comer um bolinho de chocolate. Eu vou pedir o cabelo da minha filha. E depois... É isso. Então, já já a gente volta. Amores. É fim de noite de tarde. Pra você estar aqui. E tá assistindo ao filme. E daqui a pouco eu venho pra encerrar com vocês. Já vou tomar, dar banho. Já tudo. A gente já comeu. E é isso aí. Então, um beijo. Agora eu vou comer, ó. Futurinho. Que é do baradinho, né? E é isso aí. Você tá assistindo. Eu já assisti uns três filmes da Netflix. E a gente tá por aqui. Dois filmes. E é isso aí. Amores. É de noite. Daqui a pouco eu vou me arrumar. Vai pra igreja. E o Clebs tá aqui assistindo o filme dele. É isso, minha gente. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês de novo. Se vocês já acharam do vídeo. E chegou a pé aqui. Então, por favor. Comentem. Aí embaixo. E nos ajudem. Se a gente tá precisando de ajuda de vocês. Pra gente melhorar. E aí, família. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem um like aqui embaixo. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem para o próximo vídeo. E... É isso. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E... Ajude a nós a crescer, a trazer mais novidades de vídeos bons pra vocês. Tchau, beijão. E aí...